Música Torcida do Papão Bora pro jogo, a saída do Pais Sandu nesse primeiro tempo Castro, a bola sobrou, Ramon de longe Bom passe, dentro da área, Dodô, sai o goleiro As mãos do Diogo Silva Porta Diagonal ali entre o lateral direito, o esquerdo do Brian e o zagueiro pela esquerda E aí o Paulinho Bonha tá pedindo, o Jean Dias Ameaça um pouco mais, Nicolas chegou na área também Ainda Jean, passe atrás, Val, tem espaço, Val, pro gol Ela sobe, velocidade do Jean Dias, o Paulinho tava pedindo na área O Nicolas também chegou, preferiu passe na direção do Val Que buscou o ângulo dessa vez Pediu o sol Jean tentava o domínio, falta Falta em cima do Jean Dias E teremos o primeiro cartão do jogo Do Pais Sandu A gente tá revendo o lance Com a x-arbitragem Marcando o primeiro cartão Cazares na cobrança Bola viajando alta, tentativa do toque de cabelo Bora! Van de... Sada de manual Cabeceou pro chão Em segunda trave, veja só, Red A bola alta do Cazares e o Vanderson toca nela O jogadores do Pais Sandu atacando aquele espaço O Vanderson e o Lucas Maia Vai embora o Paulinho Boia Não passa Tá voltando pra sua posição o Matheus Silva Esse lance, ó Paulinho tenta passar pelo Matheus Nesses lances também Cazares Mais um cruzamento Pedro Rocha deu um tapa nela Foi na direção do Pedro Que teve que dar um... Afastar E o Pais Sandu tem mais um escanteio Chute... Assinala o cartão Pro Zé Mário É aquele lance, inclusive, que a gente tratava Esse aí foi o lance do primeiro cartão do jogo Pro Zé Mário logo no início da partida Ele não pode estar revendo esse lance Acompanhar a decisão do Yuri Faz o sinal do monitor E tá assinalando pro Zé Mário É isso mesmo, né? Amarelo vai expulsar Tá expulsando o Zé Mário Já tinha marcado Naquele lance tá falta o cartão amarelo E agora, na revisão Val Soares, Val, do meio da rua Pra fora Do da casa Dessa vez a bola não ganhou tanto De novo Ele arrisca dali mesmo, Cabral É, ele pega... Cruzamento, João é opção dentro da área Jean faz o cruzamento Direto pro gol Paulinho Boia dominou Paulinho Pra fora Torcedor do Papão Fica desesperado com o Paulinho Feição do Camisa 9 Veja Depois do tapa do Pedro Rocha Sobrou com o Paulo Buscou o ângulo Mas ela subiu demais Marcelão Casares na cobrança Explodindo na barreira Com ele Paulinho Boia Tem espaço Paulinho de longe Gol E o Boia Brilhando no Brasileiro O primeiro gol dele com a camisa do Pai Sandu Do meio da rua A bola chegou aqui A bola chegou aqui Ainda mais a vida do Pedro Rocha Paulinho Clareou Casares João Tem espaço João Ela sobe Casares pelo meio Jean Dias dominou Passe atrás Paulinho Boia Já dentro da área Paulinho Tentou passar pela marcação Paulinho Isolou Possibilidade mínima de finalização Com a perna boa E aí ele teve que puxar pra perna esquerda Pra bater Tem espaço Val de longe Mais uma vez Pedro Importantíssima pro Pai Sandu Mais uma vez Ele obriga Lá dentro O Nicolas Tentou de cabeça A bola pra fora Os primeiros minutos Da segunda etapa Não é opção de passe Brian de longe Defendeu Pedro Puxa pro pé direito E manda dali mesmo Ponte preta toda fechadinha Tem que ser Tentativa do chute Nicolas Nicolas pro gol Que isso Nicolas E a ponte tem chance Chute de longe Pra defesa Passe no meio Com o Val Chute de longe Pra fora Piscada do meio Da rua Do João Vieira Mas veja só Ele participa do lance Mas o chute é do João João Uma pancada Chegou como um foguete Ali pra finalizar Bola viajando Na direção do Lucas Maia A bola tá viva Sobra nas mãos Do Pedro Rocha Tivemos uma estrada Na hora da finalização Agora por outro ângulo Cabeçada do Lucas Maia O Nicolas Bruno Diga Bruno Passa com o Everton O Igor Dentro da área E se enche a ponte Igor Bola bateu na trave Voltou Fora O Igor Inocencio Acreditou no lance Mais uma Diogo Toca nessa bola Não toca na trave Não né Só no Diogo mesmo Só o Diogo Tocou nessa bola E o Géder Netinho concentrado Respira fundo Tem cruzamento Toque de cabeça Na trave Dio no travessão De novo Vanderson se antecipa Pra cabecear Pode no travessão Quase o segundo Do Paissandu Cabeçada do Netinho Olha o Nicolas aí Livre de marcar Nicolas dentro da área Passou pelo goleiro Nicolas Pra fora Ele tá cobrando Um desvio No lance Teve uma chance Ó Conferindo o lance Parecia a posição legal Né Ele Entra na área Rocha Manda pra fora Escanteio cobrado Toque de cabeça Insiste o Nicolas Insiste o papão Vilela Escanteio fechado A bola passou Pelo Pedro Tá Esligacia Tem o domínio Levantamento Na segunda trave Sobrou com o Vanderson Esli O Esli faz o cruzamento O Pedro toca na bola E depois Como um gol de bola Vai pra cima do Vanderson Pra fechar o ângulo Do zagueiro Do Paissandu Quase Quase o segundo Do Paissandu Val De primeira Bom passe com o Leandro Vilela Tem cruzamento por baixo Passe atrás Esli Zolos Mandou na arquibancada Jogada Melhor jogada construída Pelo Paissandu Tem o Edinho Ameaça o cruzamento Passe atrás Val Tem liberdade Val Pro gol Do jeito que ele gosta Tem a oportunidade De finalizar em gol Fora da área Ele vai Curuzu O Paissandu Consegue mais uma vitória Uma listra branca Outra listra azul Essas são as cores Do Papão da Curuzu Uma listra branca Uma listra branca Outra listra azul Essas são as cores Do Papão da Curuzu Do Papão da Curuzu Do Papão da Curuzu Do Papão da Curuzu Do Papão da Curuzu